Então vamos lá, Jéssica. A aula de hoje é sobre o Durkheim. Você conhece o Durkheim? Já ouviu falar do Durkheim? Já estudei sociologia, não lembro muita coisa, porque eu não prestava muita atenção ou sinceridade, mas... Não é um nome desconhecido, né? Não, não é. O Durkheim, que é esse aí da foto, ele viveu entre 1858 e 1917. O Durkheim é francês. No decorrer da disciplina de sociologia, vocês vão observar que existem vários sociólogos que são da França. A França, ela tem grandes contribuições, tá? E o Durkheim, ele, de certa forma, ele vai dar uma continuidade ao trabalho do Conté. Porque o Conté, ele começa a construir a sociologia, a questionar a importância da sociologia enquanto ciência. E o Durkheim, ele vai consolidar o trabalho. Ele vai... Então, a câmera já tá fechada. Ele vai... Da... Da... Ele vai... Conté... Questionar... Auxiliando a construção da sociologia enquanto uma ciência. O Durkheim, ele foi o primeiro professor de sociologia dentro de uma universidade. ele atuou como professor da suborne e ele é tido como um dos pais da sociologia junto com o Contê enquanto a gente fala na sociologia a gente tem três autores que a gente chama de tripé da sociologia, alguns chamam até de Os Três Porquinhos você sabe quem são Os Três Porquinhos? Porquinhos? Não, não sei sabe o que eu vou falar? Os Três Porquinhos Durkheim, Marx e o Weber os três são os pilares a partir da construção desses três é que vão saindo uma série de outras teorias ou pessoas concordando ou pessoas refutando então o tripé é o Durkheim, Marx e o Weber então o Durkheim ele vai viver num período que a Europa está muito conturbada que a gente vê ocorrer uma série de guerras a gente vê uma mudança de quadro na Europa a gente vê revolução francesa a gente vê revolução industrial e essas revoluções elas vão impactar muito na forma como a sociedade se estrutura porque essas revoluções elas levam de certa forma a existir uma tensão entre os valores e começam algumas instituições começam a perder o poder a serem corroídas e outras vão surgindo como expoentes fortes por exemplo a gente vê nesse cenário que a por exemplo a igreja ela vai de certa forma perdendo o grande poderio que ela tinha a gente vê a burguesia surgindo cada vez com mais força então nesse quadro de muitas mudanças era preciso se pensar um novo sistema científico e moral que se contribuísse para que você crie uma harmonia nesse processo de tanto caos mudança e conturbação então enquanto a gente viu na aula passar o surgimento da sociologia a gente tem dois grandes nomes que começaram nessa caminhada o São Simão e o Contê o Contê ele que ganha o título de pai do positivismo e o Durkheim ele vai dialogar com o Contê tá o Durkheim ele pega a mesma ideia do Contê de que a humanidade ela vai avançando ela vai evoluindo gradualmente a sociedade ela sempre tem de ir em favor do progresso segundo o Durkheim e ele vai beber em quatro fontes distintas para poder falar isso no positivismo do Contê que acredita que a sociedade sempre vai evoluindo a gente vê que hoje existe uma série de críticas que a gente vê que a sociedade ela não só evolui tem momentos que é uma coisa meio louca tem momentos que ela evolui tem momentos que ela retrocede não é um contínuo se a gente fosse pegar que a sociedade só evolui nós não teríamos guerras mas a gente tem guerras em vários momentos da nossa história o Darwinismo social que acredita na permanência do mais adaptado na questão do evolucionismo mesmo da espécie e do funcionalismo o Durkheim ele é funcionalista o que é esse funcionalismo? ele acredita que a sociedade é como se fosse o nosso corpo humano a gente tem uma série de órgãos no corpo humano e cada órgão tem uma função vocês estão da biologia vocês concordam comigo não é isso? a gente pegar o funcionamento do corpo humano? cada parte do nosso corpo tem uma função e assim seria a sociedade a sociedade ela é composta por uma série de partes cada parte ela tem a sua função e são essas partes separadas que compõem o todo que é a sociedade quando a gente vê esse comecinho da constituição da sociologia a gente vê que no primeiro momento algumas áreas do conhecimento elas já eram consolidadas e validadas por exemplo física, química as ciências biológicas e a gente não tinha ainda muito bem definido o quadro das ciências humanas então quando a sociologia surge ela ela procura ela vai ser sobre muita influência da questão da biologia vocês verem termos aqui o darwinismo social evolucionismo funcionalismo de certa forma vai tentar se apropriar de alguma coisa por exemplo da biologia para tentar trazer para as ciências sociais tanto o Conte como o Zurkheim eles partam do princípio de que é preciso uma ciência para se compreender a sociedade e o Zurkheim ele vai criticar o Conte porque ele fala que o Conte tenta consolidar a sociologia enquanto ciência mas ele ainda não tinha conseguido estabelecer uma sociologia com base científica então é a partir do termo consciência que o Zurkheim vai construir na teoria dele para o Zurkheim existem dois tipos de consciência a consciência individual e a consciência coletiva o que é a consciência individual a consciência individual é algo que todos nós possuímos são as nossas vontades as nossas inclinações sociais os nossos desejos é aquilo que nos torna único todos nós temos uma consciência individual e a consciência coletiva ela surge a partir do momento que as consciências individuais elas vão se relacionando e vão se unindo a gente não consegue viver em sociedade se somente prevalecer o desejo de cada um de nós um individual para que a gente vive em sociedade a gente precisa da construção de uma ideia de coletivo do desejo de coletivo então o Zurkheim fala que essa consciência coletiva o que nos torna seres que vivem em sociedade ela surge a partir do momento que as consciências individuais elas vão se relacionando ou seja a partir do momento que os indivíduos eles vão conversando eles vão se relacionando a minha consciência individual encontra a consciência individual da Jéssica encontra a do Erivelton encontra a da Renata esse encontro dessas consciências individuais vai gerar essa consciência coletiva mas não é simplesmente resumir os nossos sentimentos seria uma síntese o que é a síntese a síntese ela não é um resumo ela é uma mistura desse individual que gera o coletivo como algo novo algo que tem características características inéditas e essa síntese das consciências individuais que vai gerar o ser social então a gente não vive em sociedade prevalecendo o nosso desejo individual o meu desejo de tais mas a gente vive com regras com desejos de um grupo que surge dessa síntese das consciências individuais deu pra pegar alguma dúvida? nenhuma até agora então o que que o Turcayme ele vai colocar que a nossa sociedade ela não é simplesmente somatório dos indivíduos ou simplesmente juntar a consciência de cada um mas ela surge a partir do momento que as ações sentimentos eles vão se associando dos indivíduos eles vão se encontrando se associando combinando fundindo fazendo nascer algo novo que vai além da consciência individual que é a consciência coletiva então sociedade para o Turcayme não é simplesmente a soma colocar um do lado do outro mas é a síntese essa combinação da diversidade então para o Turcayme os fenômenos que constituem a nossa sociedade eles têm origem no coletivo e não no individual então para ele o papel da sociologia é o que? é entender o coletivo o interessante para se entender o funcionamento da sociedade é entender o todo a vontade do todo e não a vontade do indivíduo tá? então o Turcayme ele propõe um método ele critica o conteúdo ele vai propor um método para a sociologia e quais são os princípios desse método dele? primeiro a sociologia é uma ciência que tem que entender o coletivo entender as instituições o seu funcionamento ela tem que entender o coletivo o todo a sociologia ela não pode se se embasar no entendimento do individual ela deve entender o todo segundo ponto a vida social ela pode ser existem muitas críticas sobre estudar o comportamento humano ou o ser humano então o Turcayme é feito a vida social a sociedade a forma como seres humanos vivem elas podem sim ser estudadas de forma tão rigorosa ter métodos tão efetivos como se estuda física química e biologia só que a sociologia para ela bom dia Yad para a sociologia se consolidar enquanto uma ciência autônoma ela precisa de ter bem delimitado bem definido o que ela quer estudar para o Turcayme além disso precisa o sociólogo ele precisa sair da experiência do individual do que ele acha enquanto indivíduo se livrar dos valores morais para criar um certo distanciamento para considerar entender o coletivo e para ele entender esse coletivo ele tem que tentar ser o mais objetivo possível essa questão da objetividade é algo que no começo do período que o Turcayme vive no final de 1800 1900 enquanto a sociologia vai surgindo enquanto ciência está em pauta porque se questionava muito essa questão da objetividade tinha essa ideia de ter uma ciência para se consolidar ela tinha que ser objetiva então para o Turcayme o objeto da sociologia são os fatos sociais então o que que são fatos sociais para o Turcayme deixa eu voltar alguém tem dúvida com a pergunta aqui antes de eu falar dos fatos sociais eu não é o fato social gente é algo que é geral o fato social são modos Oi? está travando não sei se é o meu ou se é o seu está travando para mais alguém? é para mim está travando também para mim também achei que era até minha internet para mim também achei que era minha internet eu vou fechar a minha câmera para vocês verem aqui começou a travar de onde? fechar a minha câmera continuar começou a travar de onde? tem um tempo já só que agora deu uma piorada deu uma piorada? vixi melhorou agora? parou de travar com a câmera fechada? melhorou parou melhorou melhorou? vocês querem que volta alguma coisa? não por mim pode continuar então o Durkheim deixa eu voltar aqui ele fala ele defende que a sociologia precisa de definir um objeto e para ele o objeto de estudo da sociologia são os fatos sociais então o que é fato social? fato social é algo que é geral para toda a sociedade como eu disse para vocês lembra que o Durkheim é um cara que foi defender ele propõe o conceito de consciência coletiva ele quer entender o coletivo fatos sociais são modos de agir pensar e sentir que são externos ao indivíduo é algo que vai moldando nossas ações enquanto sujeitos e vai muito além da nossa vontade o fato social ele pode se concretizar na forma de norma de lei da regra do padrão e várias coisas são fatos sociais quase tudo é um fato social a língua ou o idioma é um exemplo de fato social a moeda a moda os papéis sociais então ele quando vai conceituar o que é fato social ele coloca alguns pontos para a gente refletir primeiro todos de um certo grupo estão submetidos a esse fato social esse fato social como se fosse universal ele independe da minha vontade individual continua travando ainda gente aqui parou para mim parou de travar também internet com a benção então por exemplo eu Thaís nasci no Brasil o Brasil é um país por si só que tem uma grande influência religiosa eu Thaís sou ateia a minha vontade individual a minha crença eu sou ateia vai fazer com que todo o país mude e se torne ateu não a vontade do coletivo que está cristalizado na sociedade brasileira é muito mais forte do que a minha vontade então eu vivo dentro dessa regra eu sou submetida dessa regra de viver em um país que não é ateu independente da minha vontade o fato social ele também tem existência própria e vai continuar a existir existiu antes de eu nascer vai continuar existindo antes depois que eu morrer exemplo a gente fala uma das principais formas de comunicação do ser humano é a linguagem oral a gente tem uma língua por exemplo hoje no Brasil a gente fala português a gente fala português antes de eu nascer e provavelmente vai continuar falando português por um tempo depois que eu morrer não independente de eu existir no mundo a comunicação oral entre os sujeitos ela vai continuar a existir segundo esse fato social ele exerce uma influência na consciência individual eu posso ter o meu desejo de não querer colocar meu filho na escola eu vou ter um filho meu filho não vai frequentar a escola mas eu vivo numa sociedade em que é normalizado que a criança tem que ir pra escola que existe um período que você vai ser escolarizado que você tem que frequentar que é olhar com a cara com estranhamento quando a gente fala que uma criança não está na escola quanta criança chega na faixa etária de ir pra escola sempre você vê você pergunta já tá na escolinha já frequenta a escolinha já é algo tão cristalizado e sedimentado que vai influenciar o pensamento individual não tem como ser diferente e um fato social ele é coercitivo ele é imposto você não escolhe se você quer aderir a esse ou aquele fato social e quem geralmente se revolta contra um determinado fato social vai sofrer uma determinada punição punição não no sentido de ser preso sofrer violência física violência psicológica mas a pessoa ela sofre uma punição que seja uma sanção um olhar de estranhamento vamos pegar uma coisa assim bem banal a saia é uma vestimenta tipicamente feminina se você agora chegar no Monteiro de Castro de Muriel ver um homem andando de saia isso não vai ser visto como algo normal ele se revoltou entre aspas se revoltou quanto ao fato a saia é uma vestimenta feminina eu sou homem eu posso usar a saia mas ele vai de certa forma sofrer punição vai ter quem vai olhar estranho na rua vai ter quem vai oi eu vi uma vez que acho que foi lá em São Paulo não, foi no Rio que um cara foi estava muito quente e ele acho que trabalha em escritório e tal sem trabalhar de terno aí ele estava sentindo muito calor e perguntou se pode ir com uma roupa mais confortável e tal e eles não deixaram porque ele foi de saia e o porteiro não deixou entrar então ele se revoltou a uma régua que é imposta para a gente eu não sei de onde que saiu essa construção de que um homem não pode usar a saia de coração não sei ele se revoltou porque ele quis ir trabalhado e saiu e ele sofreu punição então que essa punição seja uma risada ele ser proibido de entrar no local de trabalho quem tenta ir contra um fato social que é imposto sofre uma punição e o fato social é um negócio que funciona tão bem tão bem que a gente não percebe que a gente é condicional aquele fato social por exemplo na questão da vestimenta mesmo a gente nem por muitos e muitos anos as mulheres não puderam usar calças só podiam usar saias a minha avó tem 91 anos a minha avó não usa calça a minha avó só anda de saia ou de vestida e ela sabe parar para pensar porque que ela tem esse costume não tem é algo que está daquele jeito e tal a mulher tem que ser obrigada a usar sutiã de onde que isso saiu mas já é algo que é tão costumeiro que a gente coloca a peça de roupa e nem faz as mulheres colocam vai acordar vai trocar de roupa para trabalhar para sair na rua coloca sutiã percebe por que foi condicionado que tem que ser assim a gente fica com isso e não percebe entendeu e as pessoas a gente acaba obedecendo a essas coisas que são fatos sociais sem a gente perceber que está obedecendo e a gente acha que a gente está agindo por conta própria mas a gente não está agindo por conta própria a gente está agindo com base em algo que é uma construção coletiva que nos foi impostas a nossa vontade individual acaba que de certa forma ela vai para a medida que a gente vai vivendo cada vez mais sociedade sendo de certa forma atolida pelas regras sociais alguma pergunta gente? dúvida? algum comentário? pensaram em algum passo social? posso passar para frente? pode os fatos sociais eles mostram que não é a ação do indivíduo que molda mas a sociedade na qual o indivíduo está inserido que vai moldando o seu comportamento a gente segue padrões da sociedade na qual a gente está inserido quando a gente nasceu já existia valor cultura religião coisas que a gente foi de certa forma algumas a gente vai aderindo outras a gente não vai aderindo e são muito mais influências da sociedade do que da vontade individual por exemplo existem a gente já viu há pouco tempo a questão lá do talibã no afeganistão que a mulher não pode trabalhar as pessoas tem que seguir as regras que é um fato social daquela sociedade isso aqui no Brasil por exemplo não existe o Durkheim coloca também que a gente só sente o peso de um fato social da existência dele quando há uma certa resistência exemplo legalização do aborto toda vez que se fala sobre a legalização do aborto a gente vai ver uma ala que vai ser a favor uma ala que vai ser contrária por exemplo por muito tempo por muito tempo e ainda hoje a gente vê muito preconceito contra a sociedade contra o ai gente tá faltando a palavra contra os LGBTQI+, por muito tempo de uns anos pra cá a gente tá vendo uma certa mudança na sociedade a gente tá vendo focos de a gente tá vendo que a coisa não tá podendo mais ser tocada e a gente vê que a homofobia tá sendo desnaturalizada não tá sendo naturalizada mais exemplo aquele cara do jogador de bola que essa semana deu o que falar ele achando que poderia falar tudo o pessoal sente o peso de um fato social quanto a resistência e ele encontrou resistência em cima da fala dele tanto que ele foi despedido tá impedido de jogar na seleção brasileira tem várias pessoas que se colocaram posicionamentos contrários ao dele e os fatos sociais eles são internalizados gente por meio do processo educativo e desde que nós nascemos a gente tá envolto pela educação o Durkheim ele tem um livro que ele fala especificamente da educação a gente vai ler um capítulo do livro a partir desse livro dele e ele fala que a primeira instância socializadora é a família muitos pais tem a ideia que educam os filhos como eles querem mas a gente não educa os filhos da gente a gente não é como 100% a gente quer a gente é muito em cima daquilo que a sociedade que a gente vive coloca pra gente e desde pequenininhos a gente vai passando por um processo de socialização metódico pra que a gente vá aprendendo os fatos sociais do grupo ao qual a gente pertence então na medida que a gente vai avançando na nossa socialização a nossa consciência individual vai perder um espaço pra consciência coletiva pensa numa criancinha lá pequenininha quando você coloca pra ela fazer alguma coisa que ela não quer que ela pegue a birra na medida que a criança vai ficando maior os episódios de birra de constestação da criança vão diminuindo por quê? porque a consciência individual dela vai cada vez mais se tornando consciência coletiva e mecanismos que ajudam nessa mudança de consciência individual pra consciência coletiva é por exemplo a punição a rejeição social a gente vê muito a gente a política do cancelamento na internet quantas pessoas a cada dia que passa não são canceladas pelo coletivo tentam impor um posicionamento pessoal mas é cancelado pela sanção do coletivo comentário dúvidas eu tenho uma coisa para falar espero que não seja ofensivo mas eu sempre achei que você fosse evangélica eu não sei por quê não não sei por quê não sei na minha cabeça aí quando você falou sobre ateísmo eu fiquei como assim gente? só ateia também não eu tenho eu cresci numa família muito católica minha voz é extremamente católica mas na medida que a gente vai crescendo a gente vai contestando um monte de coisa acontece muita coisa eu critico muita coisa dentro da igreja católica não frequento igreja não vou me ver dentro da igreja tem anos que eu não me arrependo da igreja tem ele eu também não vou não eu enquanto pessoa ele crítica mas eu tenho minha fé eu sou uma pessoa que acredito que para eu ter Deus na minha vida eu não preciso de ir na igreja vou ter toda semana eu penso a mesma coisa a mesma coisa eu tenho a minha fé você vai chegar na minha casa você vai ver que eu tenho uma estátua de Santa Rita de Castro muita fé com minha Santa Rita fé que eu herdei da minha avó sabe mas não sou aquela pessoa de militar de igreja isso não sabe eu tenho a minha fé minha crença respeito sabe mas não eu também penso isso eu não acho que a gente precisa precisa ir na igreja toda vez para poder ser ajudado por Deus ou ter a fé nele eu não acredito nisso alguns fatos que aconteceram na minha vida me fizeram ser assim alguns anos atrás meu avô estava no leite de morte e ele pediu que ele recebesse ele queria conversar com o padre ele não conseguia nem falar direito ele queria conversar com o padre aí a gente foi tentar cumprir um dos últimos desejos de vida dele que era um padre aí eu fui atrás do padre da minha cidade natal e ele não quis nem atender porque ele falou que não podia que estava ocupado com os festejos da semana santa o cara fechou a porta aí eu tenho um amigo de infância estudamos juntos do pré-escolar do ensino médio que é padre hoje ele está até fazendo o curso ele está em Roma fazendo o curso de formação para trabalhar voltar depois para o Brasil para trabalhar na formação de padres e ele na época era padre em uma cidade perto da cidade onde eu estava morando aí eu chamei ele no Facebook e ele na mesma hora saiu ele tinha missa para celebrar duas horas depois ele saiu da cidade dele foi conversou com toda a paciência e carinho com meu avô depois voltou chegou vestindo a batida dentro do carro para poder celebrar a missa sabe então são algumas coisas que acontecem assim que me deixam meio revoltada com a situação sabe infelizmente tem muito padre arrogante muito infelizmente não só padre eu acredito que a gente tem que ter o exercício da empatia saber olhar para o outro ver tentar para fazer o melhor sabe vejo que a gente mais algum comentário dúvida pergunta mas a minha avó quase mora do coração minha avó é né dos padres ir lá na casa dela no saco desse nível enfim então pelas características do fato social eles colocam-se que eles são difíceis de serem estudados porque é coisa que está no nosso dia a dia a sociologia é uma ciência do homem estudando o homem o comportamento do homem e para o Durkheim é muito difícil se entender um fato social se a gente for olhar esse fato social ligado aos nossos preceitos e ideologias por isso ele bate na tecla que o fato social deve ser tratado estudado como coisa ou seja a gente tem que tentar ser mais neutro possível se afastar ao máximo dos nossos valores para que a gente possa entender aí ele traz como exemplo as regras morais as regras morais segundo o Durkheim são fatos sociais e elas estão o processo de consolidação delas com fatos sociais é tão defeito que a gente segue essas regras e quando a gente às vezes vê que alguém está fugindo dessa regra a gente não gosta daquilo e não deseja nós estamos muito ligados às nossas regras morais e na medida que a gente vai se verendo no processo de socialização a gente deixa de sentir esse processo de coerção para viver em favor do processo coletivo quando a gente viu a questão de por muito tempo a igreja comandou era a a instância que fazia a coerção entre os sujeitos quando a gente vê essas mudanças na Europa a igreja vai perdendo espaço então é preciso de outros mecanismos que ajudem a criar o tecido e a coesão social imagina se cada um quiser fazer o que quer na cabeça o caos que nós não vamos viver então as regras morais essas regras sociais elas existem para dar liga para dar coesão para não deixar o troço desandar mesmo imagina se hoje em 2021 cada um de nós pudesse sair na rua e fazer o que quiser aqui em Muriá a loucura que não ia ser ainda bem que existem algumas regras para manter esse coletivo o Zurkheim ele também trabalha com o conceito de solidariedade porque para ele o que dá essa liga essa coesão entre os membros de um grupo é a solidariedade e a solidariedade é que impede que reine o caos e a solidariedade ela varia de acordo com a organização social e ele propõe dois tipos de solidariedade a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica a solidariedade mecânica ela acontece em sociedades mais primitivas mais simples a gente por exemplo numa sociedade ela é baseada na consciência coletiva do todo por exemplo a gente tinha por exemplo sociedades indígenas antigas divisão de tarefas por sexo então a dependência dos indivíduos é mais na questão do coletivo a gente não tem uma sociedade muito fragmentada cada uma cada uma com sua função existe um consenso e uma similaridade das crenças já com uma solidariedade orgânica ela acontece em sociedades que são mais sociedades modernas que são mais complexas ela é influenciada pela divisão do trabalho são sociedades em que há mais diferenças do que semelhanças mas por existir a diferença cada um com sua a gente sabe que a gente reconhece que existe o diferente mas mesmo cada um tendo seu papel e uma especificidade nós estamos unidos entre entre nós mesmo que a gente não perceba a gente eu posso ser professora mas eu estou totalmente ligada independente por exemplo de um caminhoneiro lembra uns anos atrás quando teve a greve dos caminhoneiros e parou tudo cada um tem sua função dentro da sociedade mas a gente é muito interligado entre si eu professor se o caminhoneiro para eu não tenho gasolina eu não tenho comida dentro dos casos o supermercado fica vazio não chega mercadoria vendo nos últimos tempos agora quanto fala que vai parar os transportadores de combustível as filas que dá de gente no posto para abastecer na solidariedade mecânica está todo mundo meio que no mesmo padrão é muito é meio que homogêneo vamos dizer assim já na solidariedade orgânica nós somos heterogêneos nós somos diversos mas mesmo nessa diversidade nós somos muito dependentes um do outro porque a gente depende de bens e serviços que são oferecidos pelo outro a gente não dá conta de viver no mundo só pela gente a gente sempre vai precisar do outro para que a gente consiga viver em sociedade tranquilinho dúvida pergunta o Turcani ele fala que se a gente parar para analisar o crime ele também nos permite pensar o tipo de solidariedade de uma sociedade em sociedade onde uma pessoa que cometeu um crime ocorre o direito repressivo essa pessoa que sofreu que cometeu um crime cometeu uma infração ela é eliminada ela é expulsa do convívio social para poder quebrar a regra quando se dribla o sistema as regras daquele coletivo isso é visto como uma ofensa então sociedades que predominam o direito repressivo são aquelas mais ligadas a solidariedade mecânica já o direito restitutivo que é o que a gente vive na nossa sociedade cada um tem uma função específica cada função com seu valor ao invés de expulsar quem fere a regra a gente leva a pessoa a repensar aquele erro ele é penalizado pelo erro por exemplo se uma pessoa mata alguém no Brasil hoje nós não temos pena de morte a pessoa vai para a cadeia pagar ela vai ficar um tempo pagando pelo crime pelo crime então o que é a ideia desse direito restitutivo de que a pessoa aprenda com o erro dela para que posteriormente ela volte a ocupar a função que ela tinha isso está muito aqui ó não é solidariedade mecânica não tá gente corrija foi erro de digitação meu é ligado a solidariedade orgânica vamos pegar por exemplo a traição tem sociedade que se a mulher trai o marido ela vai para a praça pública ser apedrejada e vai ser morta isso seria exemplo de um direito repressivo já em outros lugares em que ela vai trair no Brasil ela vai sofrer sanção vai separar vai ser julgada como agonia qualquer coisa assim mas ela não acaba ela não vai ser expulsa da sociedade brasileira porque ela traiu são formas diferentes de se dar com o mesmo fato então em sociedades mais simplificadas a gente vê prevalecer a solidariedade mecânica e o direito repressivo segundo o Durkheim em sociedades complexas prevalece a solidariedade orgânica e o direito restitutivo tranquilo dúvida pergunta posso passar pra frente não caí não não tô aqui ainda vocês estão me escutando achei que tinha caído por fim o Durkheim pra poder comprovar a teoria do fato social ele escolheu estudar o suicídio pro suicídio pro Durkheim o suicídio é um fato social porque ele geral em todas as sociedades ocorre suicídio ele vai além da vontade do sujeito e é coercitivo até então o suicídio era um tema de pautos restrito a algumas áreas sobretudo a psicologia e ele quer aplicar o método dele a um tema que era problema que era um polêmico o Durkheim o suicídio ele é resultado do problema de socialização pelo excesso ou pela ausência então ele propõe que a gente pense em quatro tipos de suicídio o primeiro tipo é o suicídio egoísta o que é esse suicídio egoísta é quanto o indivíduo ele não sente que pertence a uma determinada sociedade ele se sente ou superior ou inferior àquela sociedade ele ele não tem laços que o ligam aquela comunidade as regras morais já não fazem sentido pra ele então o suicídio egoísta é aquele que se dá por motivação particular por exemplo que uma pessoa perde o emprego que ela tinha de anos não tem o que fazer então ele se suicida lembra pra mim um pouco o suicídio egoísta tanto o suicídio egoísta quanto o fatalista me lembra um pouco a questão do round 6 quando as pessoas quando eles vão pro jogo já não tem regra que rege é uma motivação particular que vão quando ela entra naquele jogo querendo ou não é um tipo de suicídio né o suicídio altruísta é quando o sujeito ele considera o todo a sociedade maior do que a vontade individual dele então ele retira a própria vida como uma obrigação uma sociedade a favor do todo exemplo os homens bombas que a gente vê direto falando que explode um homem bomba os kamikaze quando os japoneses não se mataram jogaram um avião durante a segunda guerra mundial em nome do imperador em nome desse coletivo eu não sei se eu teria coragem de cometer um suicídio em favor do imperador não já o suicídio fatalista é aquele que a pessoa ela se vê pressionada por todos os lados ela não vê saída pra tanta pressão a sociedade japonesa é uma sociedade que tem altos índices de suicídio porque os jovens eles se veem tão pressionados pelos padrões que são impostos pela sociedade que eles veem como o único caminho suicidar e o suicídio anômico que é o último que o Durkheim fala dele acontece quando sociedades entram em crises muito fortes e as pessoas elas perdem a esperança mediante mudanças muito bruscas por exemplo na crise de 1929 quando teve a quebra da bolsa de Nova York muita gente que era milionário de uma hora pra outra ficou sem nada então essa mudança muito brusca essa perda da esperança fez com que muitas pessoas se suicidassem então esses são os quatro tipos de suicídio que o Durkheim prevê então gente o que eu queria conversar com vocês hoje sobre o Durkheim é isso vocês tem alguma dúvida alguma pergunta eu queria só perguntar você vai fazer aquilo que você falou comigo no começo mesmo? vou então você tem como disponibilizar pelo menos os slides pra mim? põe alguns slides só me sigam então tá bom então faz tudo mais alguma pergunta gente? não? não 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 a atividade dessa dessa